Eu e o Pai somos um, João 10, versículo 30. Josh MacDowell, em seu livro Mais que um Carpinteiro, levanta a seguinte questão. Jesus é mentiroso, lunático ou Deus? Se Jesus não era quem disse ser, então era um mentiroso. Se Jesus pensava ser quem não era, então era um lunático. Mas, se Jesus é quem ele disse ser, então ele é Deus. Jesus, aqueles que negam a divindade de Cristo, automaticamente o chamam de mentiroso ou lunático. E se Jesus foi um mentiroso ou lunático, precisamos admitir que uma mentira salvou o mundo e que um lunático libertou das garras do diabo milhões de pessoas. Aqueles que negam a divindade de Cristo e ao mesmo tempo afirmam que ele é um espírito iluminado ou um mestre do bem, caem em contradição. Pois, se ele mentiu sobre sua identidade, então foi um enganador e jamais poderia ser exemplo para a humanidade. Se Jesus falseou a verdade acerca de sua identidade, jamais poderia ser um espírito iluminado. Só nos resta, portanto, uma opção. Jesus, de fato, é Deus. O apóstolo João, no prólogo de seu evangelho, deixa isso bem claro quando escreve No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é o verbo de Deus e o verbo é eterno, pessoal e divino. Jesus é o verbo que se fez carne com o propósito de nos revelar Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Amém. 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 O que é isso?